É igual moço É você aqui É minha galerinha Tamo chegando aqui né No mega evento de cipó No meio de sinuca do seu amigo E do meu amigo Manoel A entradinha aí O caminhão ta segurando a gente Porque ta com medo que a gente mate as bolas coladas Mas não vai ter jeito não A gente vai ter que chegar lá Olha ai Saca a gente ta segurando a gente Vamos ai Lucano, terra de Breno E Itapeguru Foi um fantástico ai Olha a arena lá embaixo Olha Mas a gente vai achar a arena também A gente vai ver Olha a arena de cipó Manuel Caprichoso Na escura Capastação na verdade Cipó Bahia Terra boa Terra da magia Terra do trabalho ali Olha a praquinha ali Vamos cipó Rapaz É Vamos desviar aqui desse caminhão Porque senão a gente chega lá Vamos cipó Vamos cipó Olha o cipó Tá vir na praquinha ali Cipó Cipó Isso ai é pior Você chegando aqui pessoal Não tem erro não Um lugarzinho maravilhoso Maravilhoso Chega pra cá Aqui não precisa de usar capacete Porque aqui não tem chão O cara cair aqui Bate no colchão Cabeça Aqui ninguém usa capacete não Oxê, mudou? Mudou não Foi mesmo lugar Não podia entrar não Aqui é simples Eu conheci um lugar pra estacionar Que carro aqui Vem à vontade Cipó Bahia Tamo por cá O palco Chegaram aqui no estacionamento Coisa linda Olha aí Botado Ah pra frente tem uma vaga lá Que eu tô vendo Pode ir Achou aqui Fica por aqui mesmo Pronto Demorou pra chegar Tamo por cá Viu aí Top